Fala galera, hoje eu vou mostrar uma posição da guarda fechada que eu gosto bastante de fazer Vou começar aqui na guarda fechada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é matar a manga dele cruzada E segunda, segunda pegada, eu tenho que fazer no tríceps Sempre que eu pego no tríceps, eu quebro a postura dele, daí fica um pouco mais difícil dele fazer postura, ok? Agora o meu objetivo, o que é meu objetivo? É passar o braço dele cruzando no meu peito Mas as vezes ele tem pegada, então fica difícil de eu cruzar, fazer qualquer coisa Então eu tenho que soltar a pegada do tríceps e estourar Quando eu estourar, eu tenho que forçar ele colocar a mão no meio do meu ambíguo, aqui mais ou menos Beleza? Aqui já fica mais fácil de eu cruzar Eu vou voltar com a minha mão no tríceps e agora eu vou começar a trabalhar pra passar o braço dele cruzando na frente do meu estômago Ok? Então, cheguei nessa posição, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir minha guarda e do mesmo lado que eu matei o tríceps, eu vou pisar no quadril Pisei no quadril e agora eu vou sair quadril pro mesmo lado, cruzando na frente do meu abdômen Agora eu tenho espaço pra pegar na axila dele Peguei na axila, agora eu só tenho que trocar minha pegada da mão Vou trocar minha pegada da mão Minha pegada tá assim, eu só vou virar meu punho pra empurrar Começar a empurrar agora Agora ele fica preso, ele não consegue mais tirar o braço Tem que tirar o braço Não dá Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir minha guarda novamente Vou pisar de novo no quadril do mesmo lado E agora eu vou tentar pegar debaixo da perna dele e vir raspando Pra montar Mais uma vez Pegada cruzada Vou estourar a pegada E forço ele colocar a mão dele no meio do meu abdômen Aqui Vim com a mão no tríceps Agora eu tenho que começar a trabalhar pra cruzar o braço dele Lembrando Sempre que eu vou fazer essa posição, eu tenho que fazer as posições bem justas Eu nunca posso querer puxar de uma vez Pra cruzar o braço Então eu tenho que fazer devagar Pra ajustar as posições, ficar bem justas Então, abri a guarda Abri a guarda Coloquei o pé No mesmo lado que eu tô matando Do tríceps E agora eu vou começar a puxar ele Puxei Fecho a guarda novamente Vou trocar minha pegada da mão Minha pegada tá puxando Eu só vou virar meu punho e começar a empurrar agora Aqui antes eu tava puxando pra mim Agora eu vou virar a mão pra começar a empurrar pra lá Vou matar aqui Coloco o pé novamente no quadril Escalo Minha perna direita na costela dele Agora eu posso soltar a pegada E venho só com a minha mão Embaixo Jogando ele pra montar Ok Agora Às vezes Às vezes quando eu vou fazer essa pegada Estourei e fiz tudo isso E vou cruzar Eu não consigo Às vezes jogar ele Porque ele levanta a perna A perna Pra cima Daí eu não consigo cruzar O que que eu gosto de fazer aqui Quando eu chegar nessa posição É muito difícil pra mim cruzar desse lado Então Certamente Ele já anulou minha posição aqui Eu vou soltar minha mão do tríceps Soltar minha mão do tríceps E agora eu vou vir Esgrimando A perna dele Soltei a mão do tríceps Vem esgrimando E vou puxar pra mim Ok Mas Se ele não cair nessa posição aqui Pode cair pra cá Se ele não cair aqui Se ele cair assim Eu consigo subir pra montada Fica fácil eu subir pra montada Mas geralmente Pode botar Geralmente Depois que quando eu faço esgrima Ele vai querer jogar o pedro pra lá Pra mim não conseguir jogar ele Fica muito difícil aqui de eu fazer Então o que que eu gosto de fazer aqui Eu vou soltar A pegada da manga E agora Eu vou ir na ponta Na palma do pé dele Vou vir na palma do pé Agora eu vou jogar cruzando na frente Do meu peito a perna dele E ao mesmo tempo que eu jogar Cruzando a perna na frente do peito dele Eu vou abrir minha guarda Então eu tenho a ponta do pé Primeiro eu levanto pra mim Vou jogar na frente do pé Agora eu vou abrir a guarda E jogo em cima da minha canela no pé dele Mais uma vez Peguei aqui Puxei Ele jogou o peso pra lá Vou vir com a minha mão direita Que tá livre Na ponta do pé dele Aqui na palma do pé dele Venho jogando cruzando na frente E eu já venho abrindo a guarda Abri a guarda Só venho jogando cruzando Eu venho girando minha perna Pra jogar na frente Agora eu só venho matando a calça dele Aqui eu posso fazer duas coisas Isso aqui Ou eu posso correr pras costas Correr pras costas Ou eu posso subir Jogando na raspagem Eu prefiro Subir na raspagem Mas quem é o peso mais leve Gosta mais De pegar Na faixa Ou aqui em cima Assim em cima do kimono Começo a chutar Mato uma mão por cima E uma Uma mão por cima E uma por baixo do braço E venho colocando os ganchos Aí uma vez Comecei na guarda fechada Quebrei a pegada Peguei a mão no tríceps Coloquei a mão dele No meio Do meu abdômen Ele levantou o braço Ele levantou a perna Não consigo mais fazer a posição Vou soltar a mão do tríceps E venho jogando pra mim Ele soltou o peso pra lá Não consigo jogar ele mais Aqui A única coisa que dá pra ele fazer É levantar Vou soltar a mão da gola Da manga Vim aqui na forma do pé dele Vou vir abrindo minha guarda E cruzando E eu viro um pouco o meu pé Por que eu viro? Se eu não virar Fica difícil E ele pode até jogar a perna pra cima de mim E passar Então Eu vou manter levantado Então eu vou virar Meu joelho pra dentro Viro meu joelho pra dentro Agora eu só venho recolhendo pra mim E minha perna que tá livre Só vem atrás Apoiando E jogando na canela Depois que eu fazer todas essas pegadas Tá? Minha mão esquerda Eu vou pegar na calça dele Agora eu tenho duas pegadas na calça Eu posso vir com as minhas duas pernas aqui E começar chutando a coxa dele aqui E já venho subindo pra raspar Uma vez Peguei Estourei a pegada Venho com a mão dele forçando no meio do meu abdômen Cato no tríceps Ele levantou a perna Vou soltar a mão do tríceps Vou bater aqui Ele não caiu Vou começar a levantar pra mim Vou soltar Essa pegada cruzada Venho com a palma da mão A palma do pé dele aqui Agora eu vou começar a cruzar Abri a guarda Virei o joelho pra dentro A ponta do meu joelho Tem que virar pra dentro Agora eu só venho cruzando E trazendo essa perna pra mim Tem que deixar a perna encolhida Se eu deixar a perna esticada não vai funcionar Então vou começar a esticar E jogando aqui pra dentro Agora ele já tá Eu já tô com a raspagem armada Agora Só começo a esticar ele A perna que eu trouxe Posso colocar Posso colocar aqui atrás da coxa dele Começo a chutar E só levanto E sempre Não esquece Só pode soltar as pegadas Depois que raspar Agora eu já posso soltar as pegadas E começar a trabalhar a passagem Uma vez Fazer agora uma vez Um pouco mais rápido Em tempo de ação de luta E aí galera Valeu Ósss Vem Ósss Vem 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 Vem